Um domingo ensolarado, dia em que os marabaenses gostam de fazer aquela feira. Aqui a história referente às melhoras são apenas promessas, além do movimento que tem caído segundo os trabalhadores que tiram seu sustento daqui. O movimento tá devagar, só, derrachamento, tá quase... Precisa melhorar, entendeu? E a feira também precisa melhorar, né? A estrutura. A estrutura e tal, entendeu? Melhor, tá entendendo? A gente tá precisando disso aqui, ó. Com certeza, com certeza, mano. Que tivesse uma estrutura melhor pra acolher cada lojista, cada feirante. Isso, isso. Com o estacionamento, tudo, entendeu? Dá conforto pro cliente, né, senhor? E o que vocês esperam futuramente, né? Que o trabalho melhore, né? É, que melhore, né? A promessa do que o prefeito falou pra gente, que é melhorar a feira. Até agora nada, tá ajeitada 28, e até agora nada, entendeu? A gente tá aguardando aqui, né? Joelma tenta conquistar os seus clientes com seu carisma e produtos selecionados, oriundos de produção própria. Olha, tem cebola, tem tempero natural, tem tucupi pra quem gosta, tem tudo. Essa é a feira coberta aqui no Laranjeiras. A gente tá aqui agora na quitanda da... Joelma. Joelma, conta pra gente. A movimentação tá como? Geralmente, o marabaense sempre bate ponto pra preparar aquele almoço no final de semana, né? Verdade. Tá mais ou menos, né? Nós temos de tudo e mais um pouco aqui na feira da Laranjeira. Pra vocês precisarem, vem aqui na barraca da Joelma. Tem promoção também. O que mais as pessoas procuram aqui? O tucupi e o jambu. O tucupi e o jambu é selado. É selado. Quanto é que tá aí? Cinco reais o jambu, tá aqui, cinco reais. E nós temos o tucupi de dez reais. Mostra pra gente a sua produção própria aqui também de frutas e verduras. Tem o alface, nós temos o couve, o cheiro verde, tem o tomate, a abobrinha, a bananinha. Nós temos o feijão e a farinha. Tem de tudo, até mais reclamações sobre o movimento. A venda tem caído bastante, velho. Mas isso aí acho que é consequência mesmo de época, né? É época de praia, expo, amo, férias. Aí sempre dá uma caidinha, sempre dá. E relacionado à estrutura daqui? Só as promessas acontecem, mas até agora nada? Feita até agora, não é isso? Aqui é só promessa. Quase todos os meses tem reforma aqui. Agora o que acontece? De jeito nenhum até agora. A precariedade e as condições insalubres se destacam aqui. Mas como a alternativa é sobreviver, os feirantes esperam por dias melhores. E uma feira mais digna.